Aquilo é bem Roberto Carlos, você conhece a peça, você vai entender. Trabalhamos, eu e a Patrícia Andrade fizemos várias entrevistas com ele e ele foi ótimo, porque a tática era perfeita. Roberto, a gente só vai botar no filme o que você contar. E é verdade. É verdade, o que você não quiser, não conta, sempre... Topou e conversamos. E ele, surpreendentemente, se abriu bastante, sem impedir, sem pressão. Eu achei porque eu falei ali, Roberto, para fazer um filme, um longa de ficção, tem que humanizar o personagem, você já virou uma entidade, você não está mais entre nós. Então, tem que humanizar esse personagem, o cara tem que ser corneado, o cara tem que sofrer, o cara tem que... É, vamos perder algumas. É, vamos perder algumas. Ele topou também, tudo isso. Fizemos roteiros e tal. Depois, eu saí fora. Meu compromisso era fazer o primeiro tratamento ali. E depois, ainda rodou mais, a Patrícia fez outras versões. E agora, não falta mais nada. Falta só ele dar o ok. E, olha, é uma história... Algumas coisas que ele contou, eu confio no Breno. O Breno é ótimo e ele gosta do Breno. Ele gosta do Breno, que é raio, confia no Breno. Então, a cena, uma cena incrível, que nunca foi falado nisso, ele contou que ele, com 13, 14 anos, ele não tinha nem uma prótese na perna. Era aquela calça com um alfinetinho ali e amuleta. E ele ia ao colégio, brincava, era totalmente... Mas, aí, com 14 anos, o pai ouviu falar que no Rio tinha um médico, um exército, que faziam uma prótese, talvez, e tal. Foi lá, com 14 anos, não conseguiu nada. Foi outro hospital. Então, no terceiro, ouviu falar de um médico alemão que tinha umas novas... Vai ver, foi treinado em algum campo de concentração, um médico alemão. Ou era um inocente só, ou o fato que o cara era um craque. O alemão botou uma bola de tênis para analisar e construiu uma prótese para o Roberto, com 14 anos. Ele contando, o que aconteceu com ele, ele saiu correndo, correndo, caindo, tropeçando, entrou pela areia, foi correndo pela praia, no dia seguinte foi a um baile, dançou a noite inteira, 14 anos. Demais. Que bonito. Ele contou coisas desse tipo, assim. Eu espero que saia isso, que o público... Ele merece, sobretudo, né? Mas o público merece. E é uma pessoa, eu não digo isso, ele... Maria Bethânia também já virou entidade há muito tempo. Talvez já tenha nascido entidade, né? Mas o Roberto tem isso, é uma distância tão grande entre ele e... Mesmo os fãs, que um filme desse, sei lá... Ah, não, eu tive uma notícia mais recente até, que não vai rolar o filme, que vai ser quatro episódios para a televisão. Vamos ver. Com o Roberto... É... Não se pode fazer previsão nenhuma, né? Isso que você contou aqui, a gente pode contar à vontade, né? Pode contar tudo à vontade, não tem problema nenhum. É tão bonito, nossa. Bom, e como essas, várias histórias ali. Você sabe que... E ao contrário que as pessoas conhecem, não tem o menor problema de falar do acidente, da pena. Inclusive, a gente combinou, eu não sei até que ponto mudou isso, mas... Logo começava com um dia de festa em Cachoeira do Tapimirim, bandinha tocando, as crianças correndo. Eu vou ali na plataforma, o trem vem vindo, e pá, caiu... Começar, assim, o garoto na frente do trem, e aí Roberto Carlos cantando O Divã, em A Capela. Só que eu falei, Roberto, ninguém pode contar melhor isso que você mesmo. Lógico. Ele adorou essa ideia, tomara que mantenha. Aquele é realmente uma coisa, no dia do aniversário de 80 anos dele, eu mandei uma mensagem. Eu falei, pô, tem um trilhão de telefonemas, eu mandei uma mensagem. Aí eram duas e meia da manhã, em Londres, toca o telefone, tinha um fuso horário, né? Aqui era dez. Era ele agradecendo. E aí, dizendo que se arrependeu de ter ficado tão pouco tempo em Londres, porque o dia que ele foi fazer o show em Londres, ele tinha Paris no outro dia. Ele falou, puxa, aí me arrependi, a gente realmente podia ter jantado. Ele estava muito bem. Agora, o Roberto é muito engraçado, né? Eu acho ele muito engraçado também. Ele tem um humor. Esse dia, acho que até já contei isso em algum lugar, mas a história é ótima. Numa dessas reuniões, eu cheguei, antes de todo mundo lá, ele já estava esperando na porta do estúdio, onde eram as reuniões. E aí cheguei perto, antes de boa tarde, qualquer coisa. E aí, bicho, tem trepado muito? Eu falei, ah, como assim? Não gostei da hesitação. Não gostei da hesitação. Não, Roberto, porque minha mulher mora em Brasília. Ah, entendi. Menos do que gostaria, né? 80 anos. Não, isso ele é um perigo. Até hoje... Ele é um perigo. Ele é um perigo. Sempre tem reuniões, sempre tem um celular que toca. Nossa, tinha o aniversário do Boni, que ele foi, uma data redonda dessas. Teve uma hora, tinha uma sommelier, que era uma gracinha. Ela veio falar comigo. O que eu digo para ele? Eu falei, não sei. Eu tenho uma história gozada com ele. Anos atrás, um desses rapazes da Sony, eu acho que era aquele Sérgio Augusto, talvez. Da Sony era... Que trabalhava muito com o Roberto. Um que depois foi para Miami. Eu sei como é que era. Era o pessoal que era do... Daquele grupo. Olha, já estou esquecendo. Mainardi. Mainardi. Era um desses. Eu sei que ele me telefona. Roberto queria falar com você. Liguei para o Roberto. Ele falou, você não quer vir aqui? Porque eu queria te perguntar umas coisas. Falei, com o maior prazer. Quando é que você quer? Morava em São Paulo. Então, vamos fazer depois da manhã. Fui para lá e estava bebendo vinho, vinho espanhol. Ele gosta de vinho espanhol e tal. Aí ele falou, olha, é o seguinte. O pessoal da gravadora vive me pedindo se eu não queria fazer umas coisas novas, mexer em alguma coisa. Queria palpite teu. O que você faria? Falei, Roberto, você é difícil de mexer. Só dá certo, né? Mas vai, te dando uns palpites assim de repentista. Você, sem dúvida nenhuma, é um dos artistas de maior prestígio, poder, tudo e de rentabilidade para a gravadora. Ou seja, você merece ser fotografado para a capa do disco pelo melhor fotógrafo do mundo. Mínimo. É o mínimo para você. E isso a gravadora nunca será caro para eles. Falei, mas quem você acha? Falei, olha, eu gosto de dois fotógrafos nesse momento para fazer você. Um chamado Irving Penn e outro é uma mulher chamada Anne Leibovitz. Uau! Qualquer um dos dois, puxa, que legal, hein? Falei, olha, Roberto, mas para você ter segurança, eu amanhã eu chego, pego uns livros do Irving Penn, da Anne Leibovitz, mando para você olhar. Pô, muito bom, muito bom. Tem outra coisa. Roberto, quem é o estrangeiro, cantor, compositor e tal, que você gosta? Falei, eu gosto muito de Eric Clapton. Falei, Roberto, a gente tem hoje, inclusive, tecnologia para isso. Já tinha tido o Unforgettable com o Nat Lincol. Tem tecnologia, você não precisa nem encontrar o Eric Clapton. Ele grava, você grava e tal. E tá pronto. E brasileiro? Ah, o João Gilberto. Falei, Roberto, aí, meu Deus, né? Uma capa da Anne Leibovitz. Tem uma faixa a você e o Clapton, uma faixa a você e o João. Aí você põe aquela de cachoeira que sempre vai ter. Uma do Jesus que sempre vai ter. Uma de motel, vai. Uma de minoria, tipo, a vesguinha, a gordinha. Tem todas, tá tudo coberto. E tá pronto e mudou tudo, sem mudar nada. Ah, que bom, então. Falei, bom, vou te mandar os livros. E aí eu mandei os livros, dois dias depois, para ele. E não me falou nada, não me falou nada, não me falou nada. Nada, nada. Passaram uns seis meses. Naquela noite a gente bebeu vinho, brindava a Jesus. Jesus tomou umas duas caixas de vinho. E aí tinha um show daqueles que ele fica fiscalizando se os amigos forem. Quando ele deita o microfone, ele olha a luz e vê se você tá no lugar. Aí a gente foi pra lá e depois eu fui ver ele no backstage. Eu perguntei, né? Falei, Roberto, você recebeu aqueles livros? Que beleza, que bonito, então. Falei, aí, sabe o que é? Eu acho que um, puta, grandes fotógrafos. Mas o cara que me fotografa para as capas dos livros, dos discos, fez desde o primeiro. E é um cara que tem muita sorte. Porque ele não conta com o fator competência. Ele gosta, inclusive, de gente que tem sorte. Não, e ele praticamente teve a mesma capa durante 30 anos. Só vai mudando a foto. De mais também. É sempre uma... Ele falou, bom, então aquele cara que faz as minhas, então esses fotógrafos por enquanto deixam. Falei, e o Eric Clapton, Roberto? Puto, Eric Clapton, que pena, né? Mas você viu aquele episódio com o filho dele em Nova York? Que tinha caído o menino pra ele. Falta de sorte, né? E falei, João Gilberto, você acha que o João Gilberto vai querer cantar comigo? Eu canto muito mal perto dele. É verdade. É o ídolo absoluto dele. E morreu o assunto. E morre o assunto. Quando chega ali no João Gilberto, ele deu entrevista pra mim, pra gente, e o grande sonho era cantar com o João Gilberto.